Salve, salve galera, eu sou o Belto, aqui na queda, ali do Impositiva São Paulo, Centro Nacional do Paracurito. Hoje, sabadão, o dia tá irado. E a minha próxima vítima, essa moça aqui, ó, que é a... Fala aí, Angélica. Preparada? Preparada. Quem foi essa ideia de maluco, moça? Nem, eu sempre penso lá. Fala, quem tá acompanhando o Salve, pergunta pra gente aí, quem é esse cara aqui? Opa, Vinícius. Chega aí, Vinícius, colar junto aqui, moça, não vai, mas vai ser na imagem, último beijinho do casal, vai. Ah, vai que acaba o baterista e não filma os outros, né? Vamos. Vamos lá. Olha o cabeça, cabeça. Vai ficar em trás em onde o senhor tá aí. And my dream is to fly over the rainbow so high. Música 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 Valeu galera, maravilhinho Música E aí Angélica, preparada, curtiu? Curti Maneiro, fácil Maneiro, fácil Muita adrenalina Medo no coração, meu coração ainda está batendo muito Mas vamos repetir? Vamos Então é isso aí, parabéns moça, seja bem vinda Cada livre, até a próxima Fui! Não tem nem como explicar o que Que tu sente lá em cima, lá na hora Que está soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo Para lá Música 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 Música